Olha, 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 olha o sonho dela, meus irmãos Ela sonhou com o ex Oferecendo o cafezinho Você aceitou o café? Você aceitou? Ela sonhou com o ex dando o cafezinho pra ela Você tomou, 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 tava quente, tá frio? Olha! Conta que agora fiquei curioso! Fala! Calma, calma, Chiquinho, deixa de ser ansioso Tá com o sistema nervoso, ué! Ó, calma! É porque ela falou que o ex dela oferecia café E aí, ela tomou, pegou, aceitou, não aceitou Era café? Como era? Tava na xícara? Onde é que tava? Fala, fala, fala! Desembucha, moleque! Olha! Agora fiquei curioso É! Aceita um cafezinho? Como é que ele fez? Ele fez assim, ó Aceita o café? Tome, tome, tome café! Ou fez assim Aceita um cafezinho? Como é que ele fez? Diga, diga! Geralmente é bom, né? Significa que ele tá oferecendo uma oportunidade É! Aí você diz Só se for na minha boquita É! Olha que coisa boa! Então É! É, eu queria que ela dissesse alguma coisa, tá? Mas é uma chance, né? É uma chance de retorno, né? Vamos tomar café? Ó! Uma das coisas mais íntimas que existe no mundo é eu tomar café Na Inglaterra, lá de Maria Lameirão Maria Lameirão já tá dormindo nessa hora É... Lá na Inglaterra é chá E lá no Rio Grande do Sul é chimarrão Né? É... É... Então assim Olha, os sonhos tão românticos hoje, tão Se uma menina oferecer um chimarrão pra você É porque ela tá interessada, né? É... Eu sou tão bobo Eu trabalhava, né? Pegando uma coisa de uma madeireira Aí tem uma gaúcha, né? A gaúcha, tchê Olha o bichona bonita, danhada Era! Aí ela dizia Eu nunca tinha tomado chimarrão, tá? Aí toma no mesmo bico, né? É... Aí ela Você quer um chimarrão, né? Eu nunca tinha tomado chimarrão Eu tomei chimarrão, sabe aonde? Tocantins Lá na casa de Emene Gilda O filho dela gosta de tomar um tipo de chimarrão frio Que é o chimarrão frio e o chimarrão quente O da menina Era quente É... Ela era uma gaúcha E eu era um jova Era um jova dos peitão e bonitão É... Eu ainda dou minhas bonitadazinhas devagarzinho É... É... Toda vez que eu ia na madeireira A mulher oferecia o chimarrão pra mim É... E eu ficava no mesmo bico O caba matudo O bichurles da pílula Ela tava interessada em você, idiota E era? Era, não sabia não Era, ela dizia Quer um chimarrãozinho? Digo, quero Pode botar na xícara aí Ela disse Não toma na xícara não Toma no... 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 No biquinho aqui Pode tomar no meu biquinho Epa! É o frio tereré Né? O tereré E o chimarrão eu tomei lá na casa de... Lá em São Leopoldo Que tá debaixo d'água hoje, né? Na casa de... É... Ensfield Marlon Ensfield Aí eu tomei o chimarrão quente E lá na casa de... Eminegildo Eu tomei o tereré lá com... O filho dela Que ele toma tereré pra ficar tereré É... Diz que o homem que toma tereré Fica tererézado, né? E é? É... Vigem! Aí ela dizia É... Bom dia Bom dia Eu acabei de entregar agora a coisa aqui Ela... Não, sente aí Tenha calma que eu vou tirar a nota Você quer tomar um chimarrão? Aí ela queria oferecer na caneca dela Foi E o idiota aqui Mas a gente é abestalhado, né? E ela... Pode tomar aqui no meu bico Tá? Opa! Abestalhado da pílula Deixa de ser matuto Rapaz Agora é... É... Você tomou? Você acredita que eu não tomei? Foi Eu desqueci no mesmo bico Tá? Deixa de ser leso, rapaz Ai, meu pai Meu pai Deixa de ser leso Meu Deus Me torne inteligente Olha É... Gaúcha de dois metros de altura Bichona Galegona É... Eu acho que ela gostou do nordestininho, né? O nordestino É... Tino Ela dizia Pode tomar aqui na minha caneca É... É... No meu biquinho Biii... Então, assim É... Um gaúcho Dificilmente não vai oferecer, né? É o guia, pastor Ah, é o guia, né? Aí o café também Café é uma cortesia maior do mundo, né? Quando você chegar na casa de uma pessoa A pessoa não oferecer nem café Aí... Nem um copo d'água Que essa pessoa está dizendo Você não é bem-vinda Você não precisa oferecer Um churrasco Nem coisas Um banquete Aí você dizia Vamos comer um cafezinho com bolacha? Vamos? Um biscoitinho? Bora? Com sorda? Pronto Você está dizendo Seja bem-vinda Seja bem-vindo Eu gosto de você aqui, né? Mas se você chegar na casa de alguém Alguém não oferecer nada para você Então, se alguém está rezando Para que você não apareça mais na vida dela É Sai daqui, satanai É Por quê? Porque a pessoa não é bem-vinda, né? O que pode fazer? Não é obrigado ninguém Ser bem-vindo com a pessoa, né? É Mas se a pessoa diz Vamos tomar um cafezinho? Bora? Senta aí, rapaz Um cafezinho Você acredita que isso aconteceu comigo E o Fernando Bartolomeu? O Fernando Bartolomeu desceu no Recife E queria me ver E eu A duzentos quilômetros de distância Eu peguei o carro Botei a mulher e Chegamos lá no aeroporto internacional do Recife Estava Fernandão e Bartolomeuzão Aí ele disse Vamos tomar um pequeno? Vamos E a gente tomou um pequeno Um café pequeno Com as bolinhas de queijo E aí nos abraçou A família se apresentou E ele foi embora para Santa Catarina e Itajaí Depois eu passei na casa de Fernando Bartolomeu Lá em Itajaí Cheguei cansado de viagem Ele disse Não O senhor vai passar, pastor? Eu digo Vou Tem até a moeda dele aqui Ele disse Não, mas vamos ali Lá tem uma loja bem chique de tomar café A gente foi tomar café com leite e queijo Olha Mas está vendo? E o cara não esquece Sabia que não esquece? Tomei, pastor, café Ele disse que era bom para leite no peito Era bom para leite do peito No peito Para o nosso filho A gente está separado Então vamos Vamos voltar Vamos tomar um cafezinho com ele Leite de peito está ligado a sentimento É Esse é catarinense mesmo É O Fernando Bartolomeu disse Senta aí Vamos tomar um café com queijo Com pão de queijo Aí tem uma lojinha Bem ali em Itajaí Tem uma lojinha, né? Pronto Tomamos café Pão e queijo Aí na outra viagem Que eu passei por lá também Aí fomos tomar sopa juntos E ele foi me apresentar O porto De Itajaí O porto Internacional, né? De Itajaí É muito navio É muito navio Então esse café significa comunhão Talvez seja uma dica dos sonhos Para você tomar um cafezinho Com seu marido Ou com seu ex Chama ele Manda ele vir ver o filho Quando ele vir é ver Você dá uma rasteira nele E joga ele na cama Epa! Que isso, rapaz? É Aí reconquistar ele de novo, né? Amarra a mão dele e diz Você só sai daqui Depois que você Tomar um cafezinho Comigo Tá? Tome! Com leite ou sem leite? Com muito leite Tome! É Então isso é muito bom Esse sonho aí Mostra Que A comunhão Entre vocês É possível Começar de novo É popó É o que, rapaz? Popó Popó? Cível Onha, onha, onha Onha, onha É Então tomar café Nesse sentido aí É comunhão Tá? Então O sonho mostra Que é possível Vocês terem comunhão Não importa as brigas Ou os problemas Que vocês passaram Importa que Pode-se ter comunhão de novo Beber junto Seja vinho Cerveja O café Significa Comunhão Tá? Beber junto E comer junto Ok? O café É a bebida Mais consumida No mundo inteiro Mais do que a cerveja Né? Mas Se o seu marido O seu ex Chamava você Para tomar uma cerveja Comunhão Vinho Do mesmo jeito Comida Mesmo jeito Sentar Para desfrutar Algo Junto Chama-se Comunhão É Quem é que está me entendendo Gente? Então que Deus Reestabeleça a comunhão Entre vocês Tá?